Saipos, o level ship é compatível com o Bay da Hasbro, como os Iaquiles A4 Sling Shock? E galera, por mais que os moldes aqui dentro sejam parecidos, eu realmente não recomendo que você coloque um level ship aqui dentro. Não só essa peça é muito difícil de você encontrar por aí, como as medidas que a gente tem aqui dentro, tanto da parte aqui que é lombadinha com molde do QR Code, o furinho aqui dentro, capaz ele ficar preso, não sair e acabar quebrando. Então, por mais que você tenha espaço aqui, não coloque level ship em Bay da Hasbro, coloque só os da Takara Tony.